Seja bem-vindo ao Santa Cruz, queria que você se apresentasse ao seu torcedor, falar suas características, como você gosta de jogar em campo. O que o torcedor pode esperar do Pedro? Boa tarde, é um prazer falar contigo. Eu sou um jogador de área, que gosto de vir buscar o jogo. Me movimentar bem. A minha qualidade é ser um jogador aguerrido, que ajuda os companheiros. E quando a bola sobra, eu gosto de fazer os meus gols, gosto de ajudar a equipe tanto com gols como assistências. E é isso, eu sou um cara que luto muito pelo time. Eu queria que você falasse um pouquinho também da sua questão física. Você não participou daquele jogo de treino contra o Serra Branca. Como é que está a questão física? Quando é que você vai estar 100% pronto? Cara, eu vinha trabalhando já, né? Eu já vinha de pré-temporada no meu antigo clube. Então, eu me considero pronto. Foi mais uma escolha do professor, por eu ter recém-chegado. Mas, para o próximo jogo de treino, eu estou apto para começar jogando. O que é que você sentiu aqui? A primeira impressão do Arruda, dos seus companheiros? Você já tinha trabalhado com o Itamal, com algum outro jogador? Como é que foi essa sua chegada aqui? Não, foi uma surpresa. Eu não tinha trabalhado com ninguém. Quando o Salles me ligou, me fazendo convite, fiquei surpreso e muito feliz. E logo aceitei, por causa que eu sei da tradição do Santa Cruz. Então, quando cheguei aqui, é uma estrutura muito boa, que dá para nós atletas trabalhar do bom e do melhor. Então, é só aproveitar e dar sequência na temporada. Qual a sua expectativa para encontrar a torcida do Santa aqui no Arruda? Você já conhecia a torcida, já deve ter visto. O primeiro jogo é fora, é uma decisão, inclusive, contra o Alves. Mas, depois, a gente joga aqui dentro do Arruda, contra o Maguari. Qual a expectativa para encontrar a nação? Cara, eu tive a oportunidade de jogar contra o Santa Cruz na Série A. Conheço bem a torcida. Já joguei contra. E estou ansioso, cara. Estou ansioso para jogar a favor. Sei que eles são um gás a mais para a gente. E espero estar dia 10 aí com o Arruda lotado e a gente poder fazer uma linda festa. Muito disso do Arruda estar lotado dia 10 passa também pelo dia 7, dessa decisão na pré-copa do Nordeste. E acho que o grupo está entendendo a filosofia de trabalho do Itamar, vai chegar bem para essa decisão. Sem dúvida. Acho que a gente está focado nesse jogo. É uma decisão. É nos detalhes que a gente pode ganhar o jogo. Então, a gente está trabalhando bem. Está se esforçando bem também. Todo mundo está se esforçando, está focado. Para que a gente vá lá para o jogo contra o Autos e consiga a classificação. E aí E aí E aí E aí